Oat! as ficou orgulhó graças a Deus está nas Ilã Mian comigo estou que grande amós que dou a vida para ser campeão Ale Ale! Ale Ale! Ale 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 Alê Ale 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 ale! A era nova era, já ganhávamos o ouro, chamávamos o caralho. Oh, Maurício, oh, o azul que vem com a espiga, tu vai comer com a espiga, Maurício, oh. Oh, Maurício.